Olá! Como estão vocês? Nós temos aquilo que nós usamos para trabalhar dentro da escola ou para estudar. Então, vamos lá? Preparados para aprender os objetos da escola? The school objects. Muito bem! Então, vamos começar com pencil. Repitam! Pencil. Yes! Now... Pen. Pen. Very good! Muito bom! Olha esse aqui, ó. Sharpener. Sharpener. Yes! Look at this! Olha só, olha só. Look, look, olha, olha. Notebook. Notebook. E esse que é parecido? Book. Book. E esse, galera? Ele você pode falar... Tem duas formas para você falar. Você pode chamá-lo de eraser. Eraser. E pode chamar de rubber. Rubber. Qual você prefere? Eraser or rubber? Eraser or rubber? Qual? Qual você prefere? Muito bem! É isso aí, galera! Fácil, né? Fácil, fácil, fácil. Vamos repetir, então? Olha aqui na lixinha do lado. Olha aqui, olha aqui. School, pencil, pencil, pen, sharpener, notebook, book, eraser ou rubber? Eraser ou rubber? Very good! E eu tenho uma pergunta. Do you have a pencil? Você tem um lápis? Você tem um lápis? Tem? Não acredito! Então você vai escrever aqui no YouTube. Você vai escrever então. Yes, I have a pencil. Você não tem lápis? Não tem problema! Então você vai escrever aqui. No! I don't have a pencil. Não, eu não tenho lápis. Tá bom? Você vai escrever isso aqui no YouTube pra mim. Tudo bem? Essas frases, então. Se você tem um lápis, escreva. Yes, I have a pencil. Se você não tem, diga. No! I don't have a pencil. Aqui no YouTube. Não é pra me mandar nada por enquanto no WhatsApp. Só aqui no YouTube. Você vai digitar aqui. Vou digitar, tá? Nos comentários. Tudo bem? Fechou? Ah! Difícil, difícil? Não é difícil. Vou deixar aqui também uma descrição pra vocês de uma música muito legal pra vocês aprenderem um pouco mais de School Objects! E é isso aí, galera. Até a próxima. E é isso aí. Bye, bye. See you soon. Até mais. See you soon.